E aí meus amigos, continuando a nossa série analisando o gameplay das armas de Monster Hunter Wilds, hoje é dia de Sword and Shield. Uma arma que se especializa em movimentos e ataques ágeis. Você pode usar o seu escudo tanto para atacar, quanto para se defender. E até usar alguns itens com a arma ainda empunhada. Use o modo foco para mirar nas partes fracas e feridas dos monstros. E começamos com a Capcom mostrando uma belíssima armadura do Ratalos, que também a espada, como se estivesse com aquele aspecto que o metal está derretendo, né? Porque ela é de fogo e ficou muito bonito. Os efeitos de fogo também saindo quando executa os golpes, né? Com a espada, aqui a gente vê a armadura renderizada, particularmente cara, eu achei maravilhoso essa renderização. Inclusive vi um wallpaper, né? O pessoal já começou até a montar o wallpaper com essa imagem aqui de tão bonito que ficou essa armadura, né? Essa posição de ataque com a espada ali montada. Muito bom. Eu vou começar essa análise de uma forma diferente. A gente vai assistir o vídeo completo. Eu quero que vocês prestem atenção na sonorização da arma. Os movimentos de corte, cortes elementais, movimentos com escudo dando impacto, movimentos de defesa, saltos, né? Dá uma olhada, tá muito legal, cara. Os cortes elementais, golpes com escudo, defesa, subiu, saltou, Deu pra sentir? Cara, a sonorização do combate com a espada escudo está muito bem feita. Me agradou demais, tá? Agora a gente pode começar a analisar os movimentos. A cadência da espada escudo mudou. A arma está um pouco mais lenta, digamos assim, está mais cadenciada, está bonita de ver. E eu vou pedir pra vocês prestarem atenção nas pernas do caçador, como parece que ele está fazendo uma dança, quase um sapateado, né? Vai dando os passos laterais, depois os passos laterais retornando. Tudo muito bonito, olha. Está fazendo o corte, deu um passo lateral, deu dois passos. Outro corte, dá dois passos laterais. Isso aqui é a cadência, tá? Do combate. Está muito bacana. E isso aqui está replicado em vários movimentos da arma, tá? Então, mais uma vez aqui. Ó. Passinho lateral. Muito maneiro, né? E a gente vê ali também os efeitos do golpe elemental de fogo. Está muito bacana. Pedi pra você focar muito nas pernas, né? Mas aqui foca também, que é um combo usando a espada, tá? Então, é um combo que tem uma finalização e uma movimentação diferente. É diferente dos anteriores, tá? Ele finaliza dando um corte ali com a espada. Primeiro ele usou o combo com a espada, agora ele vai usar o combo clássico com o escudo, né? Então vai lá. Usando o escudo pra causar dano e atordoar os monstros. Esse é o diferencial da espada-escudo. Com a espada você causa dano cortante, com o escudo você causa dano de contusão. Uma novidade aqui pra vocês se atentarem também que mantém o ritmo e o fluxo do combate de uma maneira muito legal é que depois de ele dar ali os golpes com o escudo e nocautear o monstro, o monstro se afasta. Só que ele continua o combo e aí o personagem dá uma deslizada já se aproximando e entra naquela elegância que eu falei aí, né? Que o posicionamento da espada-escudo parece estar muito melhor nesse jogo, ó. Ó como ele vai se adaptando e vai mantendo, né? Então derrubou e ó, continua, ó. Tá vendo? Então parece que ele continua apertando o botão do combo e o próximo movimento foi ele deslizou já reduziu a distância pra continuar batendo aproveitando ali, né? Esse tempo que o monstro tá no chão. E aí ele vai fazendo ali aqueles movimentos que a gente já falou, né? Então ele começa a dar os passos laterais usar a espada, né? Dar os movimentos ali elementais. Aqui ele demonstra o lado defensivo da arma, né? Você pode usar o seu escudo pra bater mas você pode usar o seu escudo também pra se defender. Primeiro ele faz uma defesa da língua, né? Do ataque de língua aqui do chata cabra. Ó. Conseguiu defender. E aí num segundo ataque ele é pego, né? Só que aqui é de propósito. É pra mostrar aqui ele se levanta e com a arma ainda embanhada, né? Diferente de outras armas ele consegue usar um item e se recuperar. É uma característica única da espada e escudo que eles quiseram mostrar aqui. E aqui nós temos um novo movimento já entrando no modo foco como vocês podem ver a mira então destaca os pontos fracos e feridas do monstro ele vai executar um movimento que é similar a prendedora do Iceborne, tá? Só que eu achei muito legal porque ficou muito natural, né? A forma como você executa isso. Eu acho que você se posicionar se prender em qualquer parte do corpo do monstro vai ser um diferencial da espada e escudo vai ser de uma forma muito fácil de fazer. Olha só. Como ele chega, né? Se prende e logo depois desce utilizando aqui no caso ele desceu utilizando um ataque com escudo mas acredito que como padrão você pode escolher, né? A hora que você vai descer se você quiser usar um ataque de contusão você usa se você quiser usar um ataque cortante você usa geralmente os ataques cortantes dá um dano de montaria você pode montar no monstro isso aqui já deve ajudar a montar no monstro com mais facilidade, né? Esse movimento aqui se você usar o dano de condução você vai ali atordoando o monstro, né? Enfraquecendo ele deixando ele exausto também. Então tá aí o golpe o focus strike da espada e escudo no caso. E aqui temos o retorno do perfect rush, né? Ele já mostra o perfect rush sendo executado que é um dos golpes que mais causa dano da espada e escudo ó e ele não finaliza por algum motivo ele quis cortar a finalização do perfect rush antes do movimento terminar, né? Mas ele confirmou que o movimento está ali e no próximo frame a gente tem um parry, né? Que é uma defesa no momento certo então o chatacabra usa a língua dele você se defende usa o escudo no momento correto, ó ele tanca tá vendo que o escudo ele brilha e ele dá aquela a mesma explosão que a gente já viu nas outras armas, ó ele dá com um efeito visual um pouco menor mas ele acontece, né? Porque é proporcional ao tamanho do escudo o efeito achei interessante isso então defendeu, ó dá o efeito visual proporcional ao tamanho do escudo como o escudo da espada escudo é menor dá um efeito menor mas está ali o parry então ele consegue executar e faz um contra-ataque em seguida, né? Ele gira batendo já um ataque cortante ficou muito bonito de se ver esse movimento também e por fim ele mostra um movimento solto não mostra o momento que esse movimento começa, né? Mas é um movimento que ele dá um salto já cortando assim como se fosse as Dual Blazes do Kratos lá cortando assim muito legal mas ele não explica de onde esse movimento vem se isso aí é uma finalização por exemplo do Perfect Rush, né? só mostra ali um movimento solto a gente vai ver de onde esse movimento vem quando ele vai ser usado na versão final do game tá, pessoal? a Espada Escudo assim como a Charge Blade foi uma arma que sofreu menos alterações só que essas alterações você pega ali nos detalhes esses detalhes fizeram muita diferença pelo menos pra mim tá? em termos de cadência eu gostei muito mais do que eu vi achei a arma muito mais elegante num ritmo muito mais bonito de se ver e de se jogar também me deu mais vontade de jogar com a arma o que eu vi aqui tá? e tem alguns novos movimentos eles estão escondendo coisas aí também não quiseram mostrar tudo só passaram a essência geral da arma mesmo mas eu acho que vai ter muito combo muito reposicionamento muito detalhezinho aí que a gente vai ver na versão final da arma, tá? me diz aí o que você achou da arma você gostou? deixa nos comentários se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like o hype aí também o botãozinho de hype do YouTube pra ajudar o nosso vídeo a trafegar aí e chegar em mais pessoas beleza? não deixe de conferir também as análises das outras armas que eu fiz vou deixar aqui no lado então é isso eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu e fui! tchau 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 Amém.